O que você estiver fazendo no momento, não importa se é pensando, agindo, assistindo, conversando, indo a algum lugar. Eu quero que você se faça a seguinte pergunta. Isso me dá vida ou me tira a vida? Isso me dá energia, me dá vontade de fazer ou me tira a força energética? Eu perco energia com isso. Eu quero que você fique com essa pergunta diariamente na sua vida, diariamente nas suas atitudes. E você vai perceber que quando você começa a ter essa percepção, fazer essas perguntas e principalmente dar as respostas, você vai começar a encaixar atividades na sua vida que vão ser prazerosas e que vão abrir fluxo energético. E você vai perceber que quando você começa a ter essa percepção, fazer essas perguntas e que vão abrir fluxo energético.